Olha, hoje estamos saindo a noite da Band, para o melhor da tarde, que vai continuar do jeito que ele sempre foi, que sempre será, aquele jeito divertido e tudo mais, mas num outro clima. Aí você fala, mas por que a noite? A gente vai para um caminho muito legal, que é de buscar esse nosso convidado no hotel. Esse convidado vai bater perna com a gente e depois a gente vai terminar num outro lugar que você vai entender, vai saber bem por que dessa história toda acontecer desse jeito. Vou te dar umas pistas para você saber quem é esse nosso convidado. Ele é ator, é humorista, não, e um grande ator, um grande humorista, mas também um grande roteirista. Então eu imagino, é uma pessoa completa, porque eu acho que o mais difícil é quando você vai ser um ator, que não faz ideia de como funciona o trabalho de todos os seus colegas de trabalho, ou um humorista também, e como ele escreve, sempre escreveu, não só para ele, mas para outros grandes profissionais, ele tem o dom de saber como colocar aquela piada, como pegar aquele texto e transformar, para fazer do jeito daquela pessoa e de acordo com o objetivo que a pessoa tem. É legal, né? Mas não é simples, não, é bem difícil, por isso que ele é muito bom. Grande apresentador, também tem o humor, que eu vou te dizer, isso não só na profissão, mas o humor dele, que é muito característico, que é muito legal, porque ele tem sempre uma atirada rápida, sabe? Uma sacada ligeira. E o bom também é que ele adora ouvir e contar histórias. E ser um contador de histórias é muito difícil, mas ser um grande contador de histórias, e quem ainda ouve as pessoas nas suas histórias, ah, eu acho que é legal. Mas fica pensando aqui, a cabeça dele, né, como deve ficar? É, porque ele tem uma mente inquieta, ele não para de pensar em inventar coisas. Então, o quanto que essas histórias, enquanto as pessoas vão contando, vão se transformando num grande filme, ou quem sabe, numa grande série, na mente dele? Ah, criou um dos canais do YouTube de maior sucesso no Brasil. E posso te falar? Muito polêmico também. Ah, esse canal é polêmico. E mais, quer mais uma diquinha? Adora viajar. Ah, já sabe, né? Estou falando de Fábio Porchat. A gente está indo buscar o Fábio Porchat no hotel. Depois a gente vai dar um passeio pela cidade, e vamos terminar num lugar que ele também se sente em casa. Você vai ver quando é, e onde é, e quando você pode aproveitar na sua cidade também com ele aí. Rapidinho a gente está chegando. É, a gente começa. Bom, chegamos. Olha que beleza que ele está. Ah, vou descer do carro para dar um abraço nele. E aí? Eu já ia até descer para te dar um abraço. Deixa eu descer e te dar um abraço direito. Pera, mas será? Ah, lógico. Eu estou suado, porque eu estava fazendo exercício. Estava fazendo este... Mas não faz mal. Corre neste... Quanto tempo? Sem abraço não dá. Oi! Tudo bem? Bem, e você? Tudo ótimo. Para variar, você estava viajando e trabalhando. Exatamente. Mas tem coisa melhor de fazer duas? Não é? Estava em Angola, que eu nunca tinha ido. Eu vi! Apresentei lá. Fiz show para 1.500 pessoas. Foi um negócio, assim, monumental. Mas acho que cada vez que você vai fazer um show fora do Brasil, a emoção é ainda maior. Porque a gente não que espera, né? Nunca imaginar você estar na África, fazendo show para africanos, portugueses, brasileiros. É uma mistura, assim, meio de o que está acontecendo, sabe? Eu fiquei muito feliz. E aí já cheguei, mas cheguei também de madrugada, aquela coisa dormindo a tarde toda. Aí já fui trabalhar, a reunião, me deu aquela uma horinha antes de você chegar, eu falei, vou dar uma corrida. Você foi correr mesmo? Fui correr. A gente foi surpreendendo. Não, eu aqui. Porque eu vou subir o Everest. Eu preciso fazer exercício. Você vai o quê? Eu vou subir até o campo básico do Everest. A pé? A pé? Ou de helicóptero? Não, não, a pé. Eu te espero lá em cima. Isso, vai tomar um chazinho. Mas você tem condicionamento físico para isso? É, por isso que eu estava correndo, para tentar ter. Quando você vai subir o Everest? Foi em primeiro de cima de dezembro. Nossa senhora. Já é agora. Então, menino. Vamos embora. Me leva de cá. O que é ir a pé para ir treinando? Não, 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 não. Eu não estou tão preparada desse jeito. Mas, menino, você quer subir o Everest em dezembro. É isso, porque, na verdade, é quando eu podia. Era a data que eu tinha. E aí, eu decidi ir. Meio maluco. Essa é a crise dos 40 anos. Eu falei, quer saber? Você só tem 40? Você está achando que isso é uma crise? Eu estou com 54, menino. Você também está muito bem, né? 54, menino. Tem uma cara boa também, né? Você é feliz, né? Então, mas eu acho que é isso. A gente começa a aprender que a gente não pode levar a vida tão a sério, né? É, né? Concorda? Eu acho totalmente. Claro, também, é porque hoje em dia, assim, é mais fácil falar. Nós temos privilégios e a gente sabe disso. E é uma verdade. E é uma verdade. A gente não pode ignorar isso. Não, a gente não pode. Mas, justamente porque a gente tem todas essas chances, a gente tem todas essas possibilidades, é que eu acho que a gente tinha que se empenhar mais em fazer os outros felizes, sabe? Fazer os outros dar nem certo. Eu vi um dia uma série que uma mulher falou isso pra outra, ela falou, pô, você pode escolher ser quem você quiser. Ou escolha ser uma pessoa legal. Mas eu acho que isso é muito importante, sabia? E você tem uma característica que eu acho que é bem isso. Você trata todo mundo muito bem e o tempo todo. É? Não importa se você tem problema. Eu não escuto uma pessoa que falasse uma vírgula de você, tipo... Poxa, que bom, né? Ah, e o Porchat tava mal-humorado, o Porchat não teve paciência. É mais difícil mesmo. É isso, é muito bom. E ao mesmo tempo, você é muito centrado. Eu tento. E quando, por exemplo, acontece qualquer confusão, porque as redes sociais, a internet, o algoritmo, ele te tira do eixo, né? Ele tenta te tirar do eixo o tempo todo. E eu percebi esse ano que me tirou um pouco, assim, mais do que nos outros anos. E me atrapalha muito. Porque quando eu tô fora do meu equilíbrio, eu não consigo fazer aquilo que eu sou melhor e fazer. Porque é fazer os outros rirem. E fazer os outros se sentirem bem, felizes, sabe? Mas isso era uma característica sua desde a infância? Você sempre foi um garoto assim ou não? Olha, eu sempre fui um garoto que adorava falar, conversar, interessado nas pessoas. Eu gostava de ser, de ajudar, de fazer. Eu lembro, meu pai conta uma história, eu não me lembro, meu pai conta, que meu pai sempre recebeu muita gente em casa. E um dia eu, pequenininho, sei lá, com uns 5 anos, 6, fui lá e falei, vocês querem beber alguma coisa? Com meu pai e o amigo dele. Aí ele falou, ah, queremos. E aí eu preparei um todinho pra ele. Oh, que fofo. E gelado, que eu só tomava gelado. E entreguei e meu pai falou, o que é isso? Meu pai achou que ia servir uma cerveja. Ah, criança, todinho. E aí meu pai, porque, pelo amor de Deus, o que você fez? E o amigo do meu pai foi muito bonitinho e ele falou, não, era isso que eu queria. E tomou um todinho gelado. Mas você falou do seu pai. Sabe o que eu tava vendo outro dia? Não sei se foi bem dessa forma, mas que disseram que a sua infância não faltou, assim, não era uma infância de dificuldade, assim, de dinheiro. Mas não tinha lá sobra de grana pra barra. Não, não tinha. Mas ao mesmo tempo, teu pai sempre gostou de receber pessoas em casa. Isso. E aí eu acho que essas recordações, pra mim, também são as melhores. Você lembrar da dedicação de pegar o pouco que você tinha, mas fazer com muito capricho. Exato. Eu lembro do meu pai pegando, indo no McDonald's, que a gente, sei lá, ia comprar uma batata frita. Ele pedia muito ketchup. E aí ele tinha um potão de ketchup. E em casa, quando ele ia servir pros amigos, ele botava os ketchup no potinho. Ah, que fofo. Pra fingir que era um molhinho. E criava um molho diferente. E criava, só com o ketchup do McDonald's. Com a base do McDonald's. Com a mostarda do McDonald's, é. Tinha uma coisa meio isso, também, de não querer mostrar que a gente não tinha alguma coisa, sabe? Eu lembro muito do meu pai me contando histórias. Meu pai contava histórias de mitologia grega. Quando a gente dormia, ele contava umas histórias assim. Meu pai é um cara muito culto, lê muito e tal. Então ele sempre contou histórias, criava historinhas também legais, pra gente ouvir. Então meu pai sempre foi o brincalhão. Hoje, mais velho, eu fui percebendo que era minha mãe que tava trabalhando. Minha louca, coitada. E meu pai chegava em casa, de mar, tomando os negócios. Mas uhul. Então eu tenho muita recordação do meu pai brincando com a gente, brincando de Castelinho, brincando de Casa do Terror, Casa Fantasma. A gente jogando muito jogo, jogo de tabuleiro, eu, minha mãe, ele. A gente brincando de Scotland Yard, brincando de Banco Imobiliário, War, assim. Eu adorava brincar. Assim, eu sempre fui muito desse... E eu nunca gostei muito de brincar sozinho. Eu sempre gostei de gente. De gente. Eu brincava sozinho uma hora. Aí eu cansava de mim mesmo. Aí eu ia encher o saco da minha irmã, que queria brincar sozinho. Eu ficava lá e ia criar confusão em algum lugar, porque eu queria gente. Mas você é hiperativo. Eu tô vendo os negócios... Ah, é delicinha, só a gente comer. Já, já vou comer isso aqui. Tem suco, tem... Tem suco? Ah, eu quero suco. Tem suco, tem água na porta. Ah, eu quero água. Tem tudo. Me dá aí, rapaz. Isso aqui... Meu filho é um de um só... Estrela pra você. Olha que bom, mãe. Já vai ser o primeiro cliente e você tem uma estrela.